Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da MG Minis DieCast, é onde a gente fala tudo de miniaturas, 1x64 na grande maioria das vezes. Estou eu aqui mais uma vez na minha garagem, aliás eu deveria chamar de ZoGarage, porque isso aqui é uma zona. Mas enfim, fiquei viajando aí esses dias, fui para a convenção da Matchbox, mas isso aqui tudo foi o que eu comprei, tirei do carro hoje, para quem assistiu os vídeos ali, estava até rolando dois vídeos por dia, durante a viagem mostrei para vocês como foi carregar o carro, está uma zona isso aqui, tem carrinho para caramba, tem de tudo aqui. E o que a gente vai fazer nesse vídeo aqui? Bom, como eu fiquei viajando ali quase 6, 7 dias, aqui o negócio não para, o negócio não para, então, eu recebi bastante coisa, todas aquelas caixas aqui, tem essas aqui também, eu recebi e eu quero abrir junto com vocês, tem M2, tem Mini GT, tem Green Light e tem bastante novidades aí, estou tentando olhar aqui, chegou bastante caixa aqui também, mas a gente já abriu esse lote no canal, bastante coisa, né? Vídeo, todo dia, às 8, 15 da noite, e estamos com o projeto de, às vezes, mais um vídeo por dia. Então, bora lá, chega de lado, eu vou dar nossa vinheta, se gosta, curte, compartilhe, comente, e bora ver o que veio, se veio os chases, se veio as raridades, se tende a valorizar ou não, enfim, esse vídeo fala, tudo bora. Bom, então, vou mostrar aqui, ó, temos uma, duas, três, três Masters de M2 para abrir, lacrado, lacrado. Aí, tem uma aqui que parece que está aberta, só se mandar, só se já abriram, né? Mas é, ai, caramba, Mini GT, quem não conhece marca Mini GT, eu vou falar, já tem uma de Mini GT, duas de Mini GT, uma ali embaixo de Green Light, outra, nem sei do que que é, ó, outra de Mini GT, outra de Green Light, outra Mini GT, outra Mini GT, e aquelas duas ali também chegaram, são duas de M2. Bora, vou pôr tudo ali, porque aqui tem luz, e aqui não tem. E aqui parece que é lixo, né, mas aqui é... todas as coisas que eu comprei na convenção da Matchbox. Não assistiu os vídeos ainda? Está aqui os cards. Bom, pessoal, eu abri aqui tudo, para deixar mais fácil para vocês, senão a gente vai ter duas horas no vídeo, mas aconteceram algumas coisas interessantes. Primeiro, eu preciso andar aqui, para eu mostrar para vocês. Essa aqui, ó, bom, eu vou mostrar todas, mas essa daqui aconteceu uma coisa inédita, que nunca aconteceu com eles. Bom, isso aqui, uma caixa da Green Light, né? MG, qual que é o Green Light que tem aí? Esse aqui, ó, Mini Cooper, que vem com Mini Figures, ok? A gente já vai para o estúdio abrir. Aí, beleza, né? Aqui está o normal, vou deixar aqui, ó. Vou deixar aqui, ó, no meu estúdio quebrado. Normalmente, vem um Chase na Green Light a cada 24 unidades. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ou seja, a cada duas caixinhas dessa, que é o que vem nesse Master, né? O Master é uma caixa da fábrica. Então, isso aqui é um Master, vem 24 unidades. É para vir um Chase. Se liga só, nunca aconteceu isso comigo. Primeiro, o que eu achei estranho é que o Chase veio no meio da caixa. Normalmente, ele vem nas pontas, né? Então, está aqui um Chase. Beleza? Conta comigo, ó. Está aqui, ó. Por aqui, ó. Vai ficar bem simples, ó. Por aqui, ó. Um. Aí, na ponta da caixa, está aqui, ó. Dois. Vai vendo. Isso nunca aconteceu comigo. Aí, aquela outra caixa, que é a de baixo, né? Normalmente, só vem no da de cima. Ó o que vem aqui, ó. Três. Três Chases na mesma caixa. Bom, obrigado muito, Greenlight. Então, agora, vamos aqui, ó. Falando em Goofy também. Vamos de Mini GT. Olha isso aqui, ó. Até agora não vi também. Meu Deus do céu. Olha isso aqui, ó. Está longe a imagem, eu sei. Mas daqui a pouco a gente vai para o estúdio. Defender Mini GT Goofy. Aí, aqui, a Chase. Chase toda cromada. Que lindo demais isso aqui. Vamos mostrar já já. Também nos detalhes lá no estúdio. Então, nem abrir a de baixo, para vocês terem mais. Agora aqui, ó. Mais um Master. Que é o das... Porsche 911 992. Uma das primeiras marcas. Se não a primeira. Que fez o molde da Porsche 992. E aqui também, de quebra, o Chase. O mais raro. A Mini GT também. Vem um a cada 24. E daqui a pouco a gente vai lá para o estúdio. Mostrar para vocês. Vamos ver o que mais aqui. Outra raridade aqui também. Nem sei qual que eu pego aqui. Para mostrar para vocês. Mas é uma das miniaturas mais top. Que eu já vi na minha vida. Se liga nessa miniatura aqui, ó. Ó. Está escuro, né? Agora que eu vi que está escuro. É nada mais, nada menos. Que a... Nossa, está muito escuro. Daqui a pouco a gente vai lá para o estúdio e vai melhorar. É a da Camel Trophy, né? E aqui a Chase. Deixa eu ver se eu consigo melhorar aí. Para ficar menos escuro para vocês. Bom, depois que eu já mostrei metade aí que eu fui arrumar a luz para vocês, né? Mas tudo bem que a gente vai lá para o estúdio. Então, é... Porém, ó. Já olha o que aconteceu aqui, ó. Essa daqui é outra Mini GT. Porém, essa é a da Red Bull, né? Estão vendo aí. Daqui a pouco a gente vai fazer unboxing lá embaixo no estúdio, hein? Só que essa daqui eu abri as 24 unidades. E não veio nenhuma Chase. Eu queria muito essa daqui. Eu já vou falar o preço dessa daqui. Eu vou falar para vocês quanto que valem essas miniaturas. E essas Defenders da Mini GT, os preços estão indo lá para cima. E tem uma certa dificuldade de conseguir, né? Todas essas compras aqui. Mini GT. Bom, tudo que está aqui é exclusivo da distribuidora MJ Toys. Que é a famosa Miju Toys. Miju, não da palavra prejorativo do urinar, né? E sim porque é a união dos dois donos. Que é o Min e o John. Por isso que ficou Mi Jo. Min Jo. É o nome da distribuidora. Mas vamos lá. Para quem não sabe isso aí, né? Essa aqui também, top demais. Vamos abrir aqui. Estava esperando, estava ansioso para ter essas aqui. M2 da Munice, né? Scoreboard aí da Munice. Top demais. E aqui temos a Chase. Limitada em 500 unidades. Vieram 4 unidades. Porque eu comprei 48 unidades. E a M2 vem Chase a cada 24. O que mais que a gente tem aqui? Ah, o mesmo. É a outra caixa. Deixa eu só tirar os Chazes. Um Chase, dois Chase, três Chase. E o quarto que está aqui. Olha, olha. Aqui a gente abre e a gente mostra para vocês. Aqui a gente não fica de lero lero não. Papinho. Foto copiada dos outros na internet. Aqui, olha. Tudo gravado aqui, olha. Olha, está no escuro aqui. Um, dois, três, quatro Chase. Para vocês. E eu gravo assim, olha. De pijama, chinelo da minha esposa. Não dá nada não, cara. Sou gente como vocês também. Está uma zona isso aqui. Reclamo também. Vamos ver o que mais. Não consigo nem andar mais na minha garagem. Não consigo nem andar aqui. E ah, isso aqui, olha. Comprei lá para o pessoal do Clube M2 Brasil. Só não vou entregar as Chase. Comprei para o pessoal do Clube M2 Brasil. As picape do Dia de los Muertos. Também vou ter aqui quatro Chase. O pessoal do clube lá vai fazer uma customização. Eu sou um dos administradores desse grupo. Mas de administrador eu não faço nada. Eu só levo crédito. Um abraço aí para todo o clube da M2 Brasil. Vamos ver o que mais. O que mais tem aqui? Ah, essa aqui é bacana também. Cadê a Chase? Essa daqui é a Chase. Essa daqui é bacana também. Todo ano, essa distribuidora Mijo. Eles fazem umas miniaturas comemorativas. Do 4 de julho. O que é o 4 de julho? É o dia da independência americana. Ano passado eles fizeram essa brincadeira com umas miniaturas pretas. E esse ano eles fizeram igual também. Fizeram a mais baixa e fizeram a mais alta. Essa daqui é a 4x4. Que é a normal. E essa é a Chase. A gente já vai abrir daqui a pouco no estúdio. Rapaz, não dá para andar aqui. Vamos ver o que mais. Ah, olha isso aqui. Olha isso daqui. Isso aqui é difícil identificar o Chase. Inclusive uma vez a minha esposa foi fazer um pacote. E eu não tinha separado o Chase da caixa. Ela mandou o Chase para o cliente. A gente comprou uma miniatura de 12 dólares e recebeu uma de 80. Acontece, né? Isso aqui, ó. Liberty Walk. Lamborghini, né? Muda de cor. Muito top essa miniatura. E aqui o Chase. Eu sei que está longe, pessoal. Mas a gente já vai para o estúdio. Fique tranquilo aí. Só estou mostrando para vocês aí. Meu dia a dia, né? Minha dificuldade de chegar em casa e ter que abrir 12 caixas assim. É um trabalho difícil. Né? É um trabalho difícil. Ali já abrimos aqui, já abrimos. Vamos ver o que mais aqui. Essa daqui, ó. Mais Dia de los Mortos. Que eu vou tirar os Chazes. Está aqui os Chazes. Ali também igual. Ali eu já mostrei. Aqui eu já mostrei. Oxe, o que mais que falta? Mostramos a Porsche. O Mini Cooper. Ah, o Mustang. Cadê os Mustang? Ah, está aqui os Mustang. Não, esse aqui é o Mini Cooper. Aqui é o Mini Cooper. Cadê os Mustang? Ah, está aqui os Mustang. Olha que legal aqui, ó. Também aconteceu um fato curioso nesses Mustang. Porque, novamente, a Green Light, a cada 24 só vem um Chase, né? Esse é o Mustang. Olha que coisa linda, ó. Mustangão aqui, GT, né? Com o Mini Figure da Goofy. E aí veio aqui, ó. O Chase. O Chase é muito lindo, né, cara? A gente já vai mostrar lá embaixo, fica tranquilo. Né? E aí, galera. Olha só. Vem aqui, ó. Mais um Chase. Mais um Chase. Então, demos sorte aqui. A única caixa que ficou faltando o Chase, né? Que é o raro. Foi o das Red Bull, que é uma das mais caras de toda. Da miniatura da Red Bull muito caro. Então, vamos fazer o seguinte. Um toque de mágica. Bora lá para o nosso estúdio mostrar tudo que a gente comprou aqui e etc. Isso aqui está uma zona. Rapaz. Olha como fica isso aqui. Você não consegue andar, bicho. Está maluco, cara. Isso aqui está me consumindo, cara. Isso aqui está maluco. Olha, não dá para andar, velho. Não dá para andar. Isso aqui, ó. Tudo coisa que eu nunca fiz nada. Comprei e está aí. Isso é um vício da preula, viu, bicho? Olha que coisa linda que está o nosso estúdio. Lotado de carrinho. Dá para até fazer mais de um vídeo. Olha o Dia de Los Mortos Chase. Tem até ela aqui, ó. Essa aqui é a mais rara que existe das Chase de todos. Sabe por quê? Até que ela é Chase, né? Essa caçambinha sai. Está vendo? Porém, ela se torna mais rara de todas as existentes. Então, são 500 unidades produzidas, hein? Porém, essa aqui se torna mais rara por causa que ela é um erro. Ó. Se liga aqui, ó. Era para ser assim a outra lateral. Olha como veio essa. Isso aqui eu abri quando a gente chegou a primeira vez. Esse lote. Então, vamos arrumar aqui. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês é esse prototype. Ó, vocês já tinham ouvido isso aqui, ó. De fábrica, ó. Escrita, ó. Ó. Not for sale. Está vendo aqui, ó. No capô. No capô, não. No para-brisa, ó. Not for sale. Isso aqui é um prototype. Um amigo mandou. Para eu... Não só para estar mostrando aqui para vocês. Para também divulgar. Né? Parceiro aqui. Ele está fazendo exclusivo com a Greenlight. É... Ele tem Instagram também. Eu posso deixar o Instagram deles no... No... Na descrição. Pneusão de borracha. E eu vou ter isso aqui para venda. Ó, que legal aqui, ó. Ó. No... Scorebody. Que legal, né? Tem a Scorebody sindiqueta e eu tenho a Scorebody USA. São duas comunidades de Scorebody. Bom, vamos para o vídeo, então? Bom, então, agora sim. Vamos lá. Vamos ver o que a gente vai abrir aqui. Vamos começar. Vamos começar de M2. O que é na M2 aqui? Vamos deixar essa... Essa Chase errada aqui, estacionada aqui no nosso estacionamento. Onde é M2? M2 Machines. Top. Será que eu estou sem? Eu estou sem chavinha. Vamos remolar. Estou sem chavinha. Vamos ver se eu arrumo aqui para mostrar para vocês. Cuidado aí com o estilete aí, mano. Aqui, ó. O seguinte. Estilete. Cortem. Vamos ver aqui. Vem na caixinha de acrílico. Top. Olha que sensacional isso aqui, ó. 24 horas Moon Equiped Service. Moon Eyes. Go with Moon. Os pneus são top. Pneus maior atrás, menor de nenhum na frente. Deixa o carro até inclinado. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Olha aí. Isso filmou na frente. Capo abre. Vermelhão lá dentro. O LS ali dentro, ó. Top demais. Curti demais isso aqui. Curti. Curti demais. Vou deixar aqui por enquanto. Vamos ver o que a gente vai falar de próximo. Agora vamos de Mini GT. Land Rover. Estava muito ansioso para ver essas Land Rover da Mini GT. Não. Nunca tinha aberto antes. Primeira vez. Todo Mini GT. Vem a caixinha aqui para vocês guardarem. Vamos ver aqui agora. Vem até uma capinha aqui. Nossa. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Preto fosco. Red Bull. Parte de trás. Olha o tamanho do detalhe. Logo da Land Rover. Perfeito estado. Logo da Red Bull. A placa. Perfeito estado. Olha os mínimos detalhes dessa marca. Retrovisor. Marcos 64. É difícil ter retrovisor. O snorkel de respirador. Que miniatura. Meu Deus do céu. Só falta eles criarem um quebra-mato aqui. Que é muito tradicional. Das Land Rover. Eu tive uma. E olha aí. Teto solar. Que miniatura. Meu Deus do céu. Que miniatura. Vamos deixar aqui no nosso estacionamento. Vamos agora aqui. Normal. E Chase. Chase limitada em 500 unidades. Não vou abrir a Chase. Nessa eu estou comparando. Banana com banana. Maçã com maçã. Aqui para vocês. Se vocês verem a Chase. Então a Chase tem alguns detalhes dourados. No caso daquela ali. Azul cromado. A minha mão está tudo com cola. Está vendo? Eu fui colar um vidro aqui. Antes de. No intervalo lá do vídeo. E aí a cola é tipo super bom. Eu colei todos os meus dedos. Já passei álcool em gel. Já passei desengraxante. Já passei tudo que eu tinha aqui. E minha mão continua tudo colada. Vamos lá então. Essa daqui é uma. Este Chevrolet Super 10. Com a grafia aí da bandeira dos Estados Unidos. Está bem escuro né. Então não dá para ver. Mas. Louca hein. Louca demais. O motorzão já é antigo. Não é os LS. Deixar aqui. Aqui a pouco a gente tira da base. Agora vamos de mini GT novamente. O Chase e o normal. Muda para brisa. Para choque. E as rodas. E a base. Não vou abrir esse. Volta para lá. Vamos abrir esse aqui. Lamborghini. Lamborghini. Liberty Works. Huracan. Caixinha aí de guardar. E olha isso aqui. Olha a perfeição dessa miniatura. Roda preta. Bandeirinha do Japão ali na lateral. Olha a parte de trás. Os escapes azul. Que coisa maravilhosa hein. Meu. Meu tem uma mosca aqui me irritando cara. Que você não tem uma noção. No verão aqui tem muita mosca cara. Enfim. Que linda essa miniatura. Gostei demais pneus de borracha. Mas ela pode estacionar aqui ó. Ficando bom o nosso estacionamento. Agora a Porsche. Mostrar a Super. E a normal. Eu coleciono um Porsche. Então. Muito provável que eu abra essa daqui também. Mas eu estou muito ansioso para esta. Daqui. Primeira. Molde de 992. Caixinha. E lembrando que. Essa embalagem. De plástico. Ela é exclusiva dos Estados Unidos. No Japão. Na Ásia. Só vem assim na caixinha. Enfim. Aqui agora. A miniatura. Primeira lateral. Pneu de borracha. Parte de trás. A outra lateral. O abastecimento. O abastecimento aqui. O tango de combustível. Olha que linda essa miniatura. Logo perfeito da Porsche. Parte de baixo. Também. Muito show. Anda até melhor que a Lamborghini. Parte de baixo da Lamborghini que eu não tinha mostrado. Parte de baixo da defender que eu não tinha mostrado. A defender está muito show, cara. Vamos lá. Então esse aqui. Eu provavelmente vou abrir isso aqui. Eu não vou conseguir me controlar e não abrir isso aqui. Meu. Essa daqui é uma das mais top. Aqui tem material. Para dois vídeos. Aqui tem material para dois. Vídeos fácil. Caixinha aqui. Da. Aqui é meu trophy. E aqui mostrando para vocês. Esse aqui é meu trophy. Olha isso aqui, gente. Meu Deus do céu. Que perfeito. Olha isso aqui, cara. Que perfeito. O que é isso, gente? Que perfeição é isso. Olha. Meu Deus do céu. Sem brincadeira. Não estou falando por nada. Mas eu acho que essa é a miniatura mais perfeita que eu já vi na minha vida. Sou fã desse veículo, né? Olha. Falei do quebra-mato. Os caras não fizeram o quebra-mato. Tem guincho. Tem a pazinha. Olha o detalhe na pazinha. Olha o detalhe no snorke. Os caras tem mod com o snorke dos dois lados. Meu Deus do céu. Que perfeição, cara. Título do vídeo. A miniatura mais perfeita que eu já vi na vida. Ou coisa do tipo. Que miniatura linda. Meu Deus do céu. Caraca, velho. Olha isso. Deixa ela aqui. Que linda, hein? Que coisa maravilhosa. Não vou estacionar ela aqui. Porque ela é muito grande aqui, ó. Fica melhor assim. Que maravilhoso. E essa é a Chase dela. Essa Chase aqui, ó. Quanto que vale uma miniatura dessa, pessoal? Pô. Na distribuidora, isso aqui é cerca de oito dólares. Porém, lançou e esgotou. Pré-venda esgota na hora. Aí. O pessoal aí pede na internet uma chemiotrofé. Hoje dessa uns vinte dólares. Dezoito dólares aproximadamente. Essa Chase. Aproximadamente cem dólares. Vamos deixar aqui. A Chase. Só mostrando pra vocês. Vamos pra mais uma Land Rover. Agora a gente vai pro time Goofy, hein? Agora temos Land Rover Goofy. Aqui a Chase e a normal. Na sequência temos os Mini Coopers. E o Mustang. O vídeo vai ser longo, hein? Mas eu sei que vocês gostam. Se gostam, tá gostando? Mete aquele dedo no botão de curtir pra quem não sentou ainda. Bom, aqui a normal e a Chase. Né? Mais uma duplinha. Vamos deixar aqui a Chase. Separadinha. E vamos abrir a normal. Caixinha a gente guarda. E aqui a gente mostra pra vocês. É igual a chemiotrofé basicamente, né? Só que a chemiotrofé tem o... O quebra-mato. Essa não tem. Mas... E essa tá limpa, né? Mas também é perfeito. Cara, olha. Olha. Isso aqui meu trofe tá até melhor. Porque tem aquela... Aquela rampa. Vocês sabem pra que que serve essa rampa aqui, ó? Vou mostrar aqui pra vocês. Essa rampa aqui, vocês sabem pra que que serve? Se você tá numa trilha, o carro atola, você pega essas rampas, você põe aqui e aqui pra passar o carro. Entendeu? Pra isso que serve essas rampas. Meu, e vocês não tão entendendo, né? É afiado isso aqui. Que louco, cara. Que louco. Até vou tirar essa miniatura daqui. Vou deixar ela aqui. Vou fazer o triozinho aqui das... Das Defenders. Só terminando de mostrar a Goofy. Que coisa linda, escrito Defender, etc e tal. Que coisa linda, gente. Não deixem de ter essas miniaturas na coleção, porque olha... Que espetáculo, eu vou falar pra você, viu? Tá na contramão aqui. Ixi, já quebrei tudo agora. Vamos lá. Agora vou mostrar o Chase, que veio 3, né? Tivemos sorte pra caramba de vir 3. E o Mini Cooper com o Mini Figure. Então o Chase aqui, só pra mostrar pra vocês aqui, ó. Show, hein? Vamos deixar aqui e vamos abrir o Green Light. Ó, vocês falam que eu não abro o Green Light. Tá aí, ó, o vídeo de Green Light. Caixinha também. Da Goofy. E esse Green Light aqui, tá até com uma fonte duvidosa, hein? Fala Green Light na base. Mas eu tô achando que é chuco, hein? Tô achando, tô achando. Abriu um chuco que é o mesmo molde. Bem pequenininho, cara. Bem pequenininho. Bem pequenininho, mas é muito bem feitinho. Que legal. Bem, bem feitinho mesmo. A gente deixa ele aqui, ó. Bem pequenininho. Bem pequenininho. E o bonequinho. Que é o Mini Figure. Perfeito também. Muito top. Mini Figure a gente deixa ele aqui assim, ó. Na caçamba ali. Vamos lá agora. Vamos lá agora. Mais um Mini Figure pra gente. Mais um normal e Chase. Vou mostrar aqui pra vocês o Chase, né? Que a gente não vai abrir. Mustangão. Consegui dois também desse sorte. Era pra conseguir um só. Esse aqui também, viu, pessoal? Isso aqui é muito raro conseguir. A MJ, eles vendem tudo muito rápido, né, cara? E se você não tem contato com eles lá, eles não te dão moral, não. Então, eu consigo as coisas assim porque eu conheço o pessoal lá e tal. Mas também porque eles compram nossos exclusivos. Então acaba sendo uma troca aí de amizade. O Mostra no Mini Figure primeiro. Mas não é fácil conseguir as coisas no MJ, não. Fui lá. Tem vídeo indo lá. Eles até falaram em uma futura parceria. Quem sabe. O Mustangão, hein? Que lindo esse Mustangão, cara. Olha isso. Meu Deus do céu. 2021 a placa. Mach1. Olha, eu não sou fã da marca Greenlight, viu? Mas esse Mustangão tirou onda. Será que abre isso aqui? Não, não abre não. Tá abrindo nunca a tinta. Parte de baixo, pintada de branco, pneu de borracha. Parece que tem até o número de telefone aqui. Que lindo, hein? Que lindo. Pessoal, temos aqui tudo que a gente abriu hoje. Eu não vou mentir pra vocês que a vencedora de hoje, essa aqui é meu trophy. Não tô de brincadeira. Eu acho que é uma das miniaturas mais perfeitas que eu já vi. Me surpreendeu muito. Isso que eu já abri miniatura, hein? Mas o tamanho dos detalhes, né? Land Rover no parabrisa. A bandeira da Inglaterra no parabrisa. No capô. Essa pazinha aqui, cara. Os caras poderiam fazer, tipo, sei lá, de plástico. Os caras fizeram de metal, aparentemente. E ela tem até o vãozinho ali. Então tá muito perfeito. Esse quebra-mato aqui, ó. Tá muito perfeito com a realidade disso. E eu sou fã desse carro. Tive um. Conheci minha esposa nesse carro. Né? Tipo, quando a gente começou a sair, namorar. Eu tinha esse carro. Então, trago-lhe muitas lembranças desse carro. O da Red Bull, nem se fala. Então, o primeiro, o segundo, o terceiro lugar. Tá aqui, ó. É. Primeiro, Camelotrop. Segundo, o Goofy. E o terceiro, a Red Bull. A Red Bull também tá linda. Acho que a Red Bull ficou com menos detalhes, né? O bagageiro já veio vazio. Veio sem quebra-mato. Mas, enfim. Quinto colocado. Cara, olha. A M2 tá levou pau aqui hoje. Quinto colocado. Quarto colocado. Vai pra Lamborghini. Essa cor, essa pintura, esses detalhes. Né? Sexto colocado. Vai pra 992. Quinto colocado, na verdade. Vai pra 992. Pela ousadia que essa marca teve. De fazer o molde ali na sequência. Eu queimei pauta aqui, viu? Porque eu poderia ter feito um vídeo só de Greenlight e M2. E um vídeo só de M2. M2 e Greenlight. E um vídeo só de Mini GT. Porque acabou ficando longo o vídeo. Mas olha que perfeita essa miniatura. Meu Deus do céu. Acabou de lançar o carro. Esses Greenlights, né? Também esgotaram demais. Eu não trago muito Greenlight. Mas dessa vez eu trouxe. Enfim. Eu adoro os scoreboards ali. Mas desculpa, viu? Os scoreboards. Vocês hoje levaram o pau aqui, velho. Se eu não for colocar o Minifigure em cima. Vocês passarem uma vergonha ainda. Brincadeira, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Do nosso estúdio. É assim que a gente faz, pessoal. Vou mostrar aqui pra vocês. É assim que eu faço. É assim que as coisas acontecem. Enfim. Se gosta. Deixa aquela curtida aí pra gente. Pra gente ver que vocês gostaram. Se inscrevam nesse canal. Todo dia tem vídeo. Pelo menos um vídeo aqui pra vocês. Eu vou ficando por aqui. Porque sei lá que horas são ou já são. Até que? Uma hora da manhã. E é as horas que eu consigo fazer vídeo aqui pra vocês. Cara, que absurdo a qualidade dessa miniatura. Eu já tinha feito aquele aí. Aquela miniatura. O unboxing da... Aquela miniatura premium, né? Da... Que a gente ganhou, comprou. Eu nem lembro. Lá em Curitiba. Da Supreme. Mas... Essa aqui deu pau naquela miniatura. Até tem lá. Tem algum lugar. Mas enfim. Até amanhã. Até daqui a pouco. Tchau. Fui. 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 Obrigado.